Muito bem, vamos observar aqui como é que estão organizadas as nossas pastas do nosso projeto, tá? Nosso projeto vai ficar organizado da seguinte maneira Eu tenho aqui uma pasta para o cliente, uma pasta para o servidor e uma pasta chamada VO O que é que tem na pasta cliente? Na pasta cliente eu vou ter aqui todos os módulos do ERP A princípio eu tenho o módulo de cadastros, que é o primeiro Dentro de cadastros eu tenho uma divisão entre controller Tenho a princípio aqui o projeto em si, dentro de cadastros Tenho uma pasta controller, onde estão todos os controllers utilizados neste módulo Tenho uma pasta tela, onde estão todas as telas desenhadas neste módulo, tá? Em servidor eu tenho aqui o projeto em si E tenho um controller, onde eu tenho o meu controller padrão, tá? Dentro de VO eu tenho todos os value objects Que são os objetos de valor mapeados para as minhas tabelas, tá? É uma pasta separada, porque tanto o projeto do cliente quanto o projeto do servidor Utilizam esses VOs Então eu vou deixar ele separado para a gente não duplicar ele aqui Nos dois projetos sem necessidade, ok? Então aqui em servidor eu já tenho um servidor aqui, um executável Vou executá-lo Veja que ainda é uma aplicação visual Quando nós colocarmos o ERP em produção Nós vamos desenvolver aqui, vamos criar um serviço do Windows Não vai aparecer nada visual para o usuário Por enquanto nós vamos deixar assim Para a gente ver que o servidor está rodando, tá? Cadastros, eu também tenho aqui um executável E aqui eu já vou consumir o meu servidor Nessa primeira tela de login Vou clicar em ok Aí já consumiu o meu servidor Ele já verificou que esse login está ok Me concedeu acesso ao sistema, tá? Veja que se eu fechar Colocar uma senha aqui diferente Ele vai logo dizer que o login ou a senha estão incorretos E vai abordar o sistema, tá? Deixa eu entrar novamente em cadastros Ali eu deixei o usuário e a senha padrão Para eu entrar logo Sem precisar ficar digitando isso daí Vou selecionar a opção cadastro de clientes Aqui nós já vimos que o botão carregar Ele vai trazer os dados diretamente do servidor O botão localizar Ele localiza algum dado aqui De acordo com a coluna que está ordenada, tá ok? O dados para busca Você pode filtrar esses dados diretamente do servidor Ou então você pode utilizar para localizar aqui os dados local Temos o botão inserir, alterar, excluir, consultar, imprimir e retornar Observe a barra de status Quando nós apontamos para cima de um desses controles aqui Aparece uma mensagem lá embaixo Um hint Isso aqui está definido exatamente na propriedade hint Nós vamos ver isso aí com calma, ok? Então tá, vou clicar aqui por exemplo em Albert Aí eu vou pedir para alterar esse registro, ok? Veja que aqui eu já tenho as informações Albert A data desde que ele é cliente O tipo de pessoa CPF Registro geral Órgão do registro geral Aqui eu tenho situação do cliente Veja que a situação do Albert é uma situação normal E onde é que está vindo essa informação aqui? Essa informação é situação cliente Pelo menos a informação que é carregada nessa tabelinha aqui Ela vem da tabela situação for click Veja que a situação normal é a situação de ID 1 Se eu for em cliente No cliente Albert Situação for click ID 1 Por isso que é uma situação normal Eu posso alterar essa situação aí Clicando aqui em alterar a situação Eu digo por exemplo que o Albert é inadimplente Gravo isso daí E aqui eu altero a situação do Albert para 2 Ok? Entrando novamente aqui no Albert Já aparece a situação dele como inadimplente, tá? Muito bem Vamos aqui nos endereços do Albert Aqui o Albert tem dois endereços Tem Rua Mariazinha e Rua 14 Os dois endereços são residenciais Mora em dois endereços diferentes Tá, esses endereços eles são armazenados aqui em Cliente endereço Ok? Rua Mariazinha e Rua 14 Observe que ambos são do cliente 1 Vamos cadastrar um outro endereço aí Para o Albert, tá? Vou clicar em inserir Aqui no caso Se eu clicar aqui embaixo Nada vai acontecer Essa área aqui Ela está desabilitada, tá? Vamos clicar em inserir Cadastrar um novo endereço Me aparece aqui essa nova janelinha Apenas para eu cadastrar os endereços do cliente, tá? Em CEP Eu posso clicar aqui Nesse botão Ele já vai me trazer aí uma opção Para importar o CEP Aqui eu vou obrigar o usuário A selecionar um estado E a informar O nome de uma rua Por que isso? Porque a tabela de CEP é muito grande Mas se nós deixarmos em aberto Para o usuário Pesquisar pelo que ele quiser Então vai demorar muito a consulta, tá? Por isso que eu vou restringir aqui As opções de acesso As opções de pesquisa do usuário, tá? Essas opções de filtro aqui Podem ser melhoradas, né? Nós vamos discutir sobre isso Sobre as opções de filtro Lá no EAD, tá? Na minha tabela de CEP Eu tenho apenas três CEPs Eu ainda não populei essa tabela Por isso mesmo Os três, eles são Da cidade 1 Que cidade é essa? A cidade 1 É a cidade de Brasília Que pertence ao estado 1 Que estado é esse? O estado 1 É o DF Tá? Então nós vamos colocar aqui em DF Vamos chamar Toda rua que tem a A aí no meio E aí que me voltaram três ruas Veja que Aí eu estou cadastrando o meu endereço novo Então eu vou colocar aqui a rua 16 Será que o Albert já mora nesse endereço aí? Rua 16 não Quem mora é o cliente 4 Então vamos colocar a rua 16 aí pro Albert também Veja que eu estou com o mouse acima da grid Olha a mensagem que está aparecendo aqui na barra de status Pressione Enter para importar os dados do registro selecionado Vou pressionar Enter Os dados já vieram pra cá Rua 16 Número 16 Bairro sul Vamos colocar aqui Um telefone principal Contato Eide Vou confirmar Aí está Rua 16 Vamos ver se apareceu aqui o endereço Está a rua 16 também pro cliente De número 1 Tá Ok Da mesma forma eu posso excluir um desses endereços Se eu selecionar aqui a rua Mariazinha e clicar em excluir Automaticamente ele vai excluir isso daí Do banco de dados Tá Muito bem Cliquei em gravar Opa Ocorreu um erro Alteração não realizada Uma exceção externa A gente pode mapear isso daí Pra ver o que foi que aconteceu Quando nós estivermos analisando o código fonte Tá De qualquer maneira Os dados do Albert aqui Eles estão ok Ele continua com o minadplante E os endereços dele também estão ok Porque essa operação já foi realizada Ok Novamente o erro Erro de instrução privilegiado Vamos mapear Que tipo de erro é esse Tá bom Muito bem Vamos ver Calmamente como foi feito Como foi construída Essa tela aí De cliente Você observa que ela é uma tela Não muito simples Você vê que nós temos aqui Primeiramente uma grade Onde vão aparecer todos os clientes A partir daí eu posso Inserir um cliente novo Aqui eu já tenho as opções Para inserir este meu cliente novo Sendo que eu tenho aqui Um relacionamento com uma outra tabela Onde um cliente ele tem uma situação Mas uma mesma situação pode pertencer a diversos clientes Então aqui eu tenho dados de uma nova tabela aparecendo aqui No caso de endereço Eu já tenho uma situação aí de um para muitos De cliente para endereço Um cliente pode ter vários endereços Então eu tenho um crude aqui Principal para o cliente Tenho um subcrude Uma opção também de inserir, alterar e excluir Dos endereços para esse cliente Além disso Quando eu estou inserindo um endereço Eu ainda tenho uma nova janela aqui Que é para importar o CEP Então todo esse processo foi feito Para nós conseguirmos fazer o crude do cliente Incluir, alterar, excluir, deletar o cliente Vamos ver passo a passo Como é que isso foi feito No nosso próximo vídeo